Olá amigos, olá amigas, boa tarde aposentados, boa tarde pensionistas do INSS, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma live, a mais um boletim informativo INSS no canal dos aposentados. Estamos chegando hoje nessa tarde com notícias maravilhosas para o Brasil inteiro, acaba de sair diretamente da Câmara dos Deputados o projeto do 14º salário do INSS dos aposentados e pensionistas do Brasil, é mais uma vitória na conta de vocês beneficiários. Agora com essa incrível notícia que pegou todo mundo de surpresa, vocês vão conferir esse andamento no projeto do 14º salário, hoje vai ter pagamento, vai ter notícia boa aqui na nossa live e claro que para falar sobre isso, nada melhor, nada mais, nada menos do que o próprio autor dessa notícia incrível, o deputado federal Ricardo Silva, juntamente com o deputado Antônio Furtado e o deputado Pompeu de Matos que estava ausente na live, tá? Mas é um grande responsável pelo projeto do 14º, é o autor do projeto e claro que nada melhor do que eles explicarem para vocês diretamente de Brasília o que está acontecendo, qual é essa grande novidade, pagamentos do 14º salário. Por isso eu já peço para que você que ainda não é um inscrito aqui, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, já compartilhe, tá pessoal? Porque vocês vão acompanhar em primeira mão agora essa informação, então já compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares no WhatsApp, no Facebook e na tela com vocês, direto de Brasília, deputado federal Ricardo Silva e o 14º salário dos aposentados. Confere aí. Pessoal, nós estamos ao vivo para todo o Brasil, aqui no plenário agora da Câmara Federal, comigo aqui, esse meu irmão, nosso guerreiro, deputado, delegado Antônio Furtado, vamos andando lá, porque a notícia mais esperada do ano, nós conseguimos fazer andar o 14º salário para aposentados e pensionistas. Compartilhe essa live para os quatro cantos do Brasil. Eu vou sair aqui fora agora, com o Antônio Furtado junto comigo, aqui para o Salão Verde, para poder explicar para vocês, eu fui nomeado relator desse projeto na Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão que falta votar. Graças a esse gigante aqui, do meu lado, deputado Antônio Furtado, mande essa live para os quatro cantos do Brasil, que nós vamos precisar muito de vocês agora. Gente, nós chegamos no momento mais esperado. Eu vou plugar aqui no tripé, vai tremer um pouquinho, pronto, já pluguei, para poder falar com vocês de forma tranquila. É o seguinte, o projeto que estipula o 14º salário para aposentados e pensionistas está na Comissão de Constituição e Justiça. Eu sou membro efetivo dessa comissão e fui escolhido hoje relator desse projeto. Agora está em nossas mãos, em minhas mãos, nas mãos desse grande homem aqui, deputado pelo Rio de Janeiro, delegado Antônio Furtado, o futuro do 14º salário para aposentados e pensionistas. Meu irmão está aqui do meu lado. Obrigado, viu, pela força, pela confiança. Você é gigante e responsável por essa luta junto com a gente. Bom, eu quero primeiro desejar a você uma boa noite. Um amigo sempre está do lado do outro e eu tenho a satisfação de tê-lo hoje como mais que um amigo, mas sim um irmão. E nós estamos muito felizes. Fizemos uma live na outra semana, mas as coisas estão sendo abençoadas por Deus e está tudo caminhando bem. O 14º salário, cada dia que passa, ele está mais próximo e é hora de ter fé, fé sempre aliada a trabalho. Com o que a gente está comemorando? Primeiro, hoje, exatamente hoje, foram reinstaladas as comissões que estavam paradas desde o ano passado. E a boa notícia, quem é o presidente hoje da CCJ? É o meu colega, deputado federal, do mesmo partido que o meu, União Brasil, deputado Arthur Maia. Isso já é uma grande vitória. Por quê? Porque nós temos o que a gente chama de interlocução. Nós conseguimos conversar com ele, ele nos ouve. A pior coisa que tem, e ele sabe disso, o recado, é você se aproximar de um deputado que está numa liderança e ele não te dá a menor bola, não está nem aí para você e para as pessoas que você representa. Não é o que acontece com o deputado Arthur Maia. É isso. A partir daí, nós tivemos uma notícia estelorosa, que a gente lutou muito para acontecer e aconteceu. É a nomeação como relator do 14º salário desse homem aqui, que sabe tudo sobre o tema e que é uma pessoa bem intencionada. Existem pessoas bem intencionadas aqui na Câmara Federal. Não poderíamos ter melhor relator. Pode comemorar. Porque o que nós vamos fazer agora é marcar uma reunião com o líder, com o presidente da CCJ, para pedir que ele paute com brevidade, ou seja, pote para a votação. Ele, eu sei que vai fazer esse relatório, se copiar muito rápido. Vai varar a madrugada se precisar. Porque ele sabe da importância. Ele sabe o quanto você espera por isso, o quanto você sofre com as indefinições. Então, só para que fique claro, infelizmente, muitas vezes, o processo legislativo é lento. Mas é lento quando não tem alguém ali para cobrar. Não é quando não tem alguém ali que sabe e quer exigir o seu direito. Nós estamos nessa trincheira porque a gente acredita nisso. Parabéns. A sua nomeação é uma coisa que a todos nós enche o coração de alegria e vai dar certo. Eu acredito em contigo. Todos nós estamos nessa luta. Você que entrou na live agora, nós temos centenas e centenas já de milhares de pessoas que vão sendo atingidas. E eu quero dizer para vocês que eu estou emocionado, estou muito feliz. Eu fui, repito para quem entrou agora, nomeado relator do projeto que institui o 14º salário para aposentados e pensionistas. Essa é uma luta que muita gente desanimou. Agora está em nossas mãos aqui, junto com esse gigante do meu lado, doutor Antônio Furtado, deputado federal pelo Rio de Janeiro. Eu quero aqui dizer dos meninos que me ajudaram muito nisso, junto com o Antônio Furtado, doutor Sandro Lúcio Gonçalves, esse advogado de Minas Gerais. Alô, Minas, anotem esse nome. Ele que idealizou esse projeto junto conosco. Eu quero falar do Milton Dantunes, da Paraíba, nosso grande amigo e irmão da Paraíba. Felipe Brito, também do Rio de Janeiro, lutador. O João Adolfo, todos pelas redes sociais. O Diego, com quem falei hoje. O Robson também. Todo mundo, parabéns por essa luta. O deputado Pompeu de Matos, que é o autor do projeto que agora nós vamos relatar na Comissão de Constituição e Justiça. Compartilhem essa live. Compartilhem, porque agora nós vamos falar os nomes dos deputados que compõem a CCJ. Por quê? É para a gente pedir para eles o voto. Agora está nas nossas mãos, gente. Está conosco, a bola veio para cá. Tiramos o projeto da burocracia. Demorou demais. Era para ter sido votado no ano passado. Mas nós conseguimos com a mudança na CCJ. Mudou a gestão. Antônio Furtado entrou em campo. Nós entramos em campo e agora, anotem aí, esse que vos fala. Ricardo Silva, deputado federal por São Paulo, é o relator do projeto do 14º salário. Antônio Furtado, meu companheiro. Vamos trazer os nomes dos membros da CCJ. Pode marcar aqui. Vamos pedir para eles agora. Está em nossas mãos. A votação desse projeto. Vamos lá para trazer os nomes deles. Quem são? Você vai compartilhando. Manda essa live para os quatro cantos do Brasil. Bora. Vamos lá. Está aqui. Eu tenho aqui o nome dos deputados federais. São os titulares da Comissão de Constituição e Justiça. Para você entender bem. Nós, com vocês, somos muito mais fortes. O projeto é bom. Ele é necessário. O Brasil precisa, você precisa, desse dinheiro na sua conta. E para isso acontecer, é o pedido do Ricardo Silva, relator. E é o pedido do deputado Antônio Furtado, amigo do aposentado e do pensionista, que está com você nessa luta. Eu vou ler aqui os nomes dos deputados, que são titulares na Comissão de Constituição e Justiça. O que nós pedimos para você? É muito simples. Entra na rede social do deputado. Se for o caso, você consegue, pela internet, descobrir o telefone do gabinete dele. E liga, ou principalmente, manda uma mensagem dizendo, eu quero a aprovação do 14º salário. Eu quero a aprovação do 14º salário. Eu vou repetir a terceira vez. Eu quero a aprovação do 14º salário. Por quê? Porque no momento que vocês, que são milhares e milhares, na verdade chegamos a milhões de pessoas, por favor, compartilhe a live. É importante. A sua mobilização faz diferença. A sua mobilização é um direito democrático seu. Nós trabalhamos para vocês. Eles que estão na CCJ, talvez ainda nem saibam que existe esse projeto do 14º salário. Vão saber agora, porque você vai chegar e você vai dizer para ele, eu quero a aprovação do 14º salário. Vocês não têm ideia da força que vocês têm. É isso. Vocês podem acreditar. É dessa forma que nós vamos vencer juntos. Nós começamos isso juntos e nós vamos vencer juntos. Então, eu vou ler agora os nomes dos deputados que são titulares na Comissão de Constituição de Justiça para você anotar aí, hein? Anota que é importante. É um pedido. É um direito seu pedir. E eu espero que os deputados ouçam para que a gente possa ter essa importantíssima conquista. Então, vamos lá. Titulares, Agnaldo Ribeiro, ele é do PP da Paraíba. Arthur Oliveira Maia é o nosso presidente hoje da CCJ. Ele é do União Brasil da Bahia. Baleia Rossi, ele é do MDB de São Paulo. Bia Kicis, que é a ex-presidente da CCJ até o ano passado. PR do Instituto Federal. Pede para ela também, tá certo? Pode mandar. Para todo mundo. Ela conhece, porque eu fui conversar com ela várias vezes para pedir a pauta. Infelizmente, não foi possível, mas agora será. Bia Kicis, PL, do Instituto Federal. Capitão Augusto, amigo, PL de São Paulo. Carolina de Tone, PL de Santa Catarina. Clarissa Garotinho, União Brasil do Rio de Janeiro. Pede, mas eu vou falar com ela que eu conheço. É do meu estado. Daniel Silveira, PTB do Rio de Janeiro. Danilo Forte, União Brasil do Ceará. Darcy de Matos, PSD de Santa Catarina. Um pouquinho de paciência, porque é para a gente conseguir, hein? Delegado Baldia, conheço também União Brasil de Goiás. Domingos Neto, PSD do Ceará. Edilazo Júnior, PSD do Maranhão. Ed Lopes, PL de Roraima. Efraim Filho, União Brasil da Paraíba. Henrico Mizazi, MDB de São Paulo. Fausto Pinato, PP de São Paulo. Felipe Franciscini, União Brasil do Paraná. Fábio Tradi, PSD do Mato Grosso do Sul. General Peternelli, União Brasil de São Paulo. Geninho Zuliani, União Brasil de São Paulo. Irã Gonçalves, PP de Roraima. Jonathan de Jesus, republicano de Roraima. João Campos, delegado também, republicano de Goiás. Juarez Costa, MDB do Mato Grosso. Lafayette de Andrade, republicano de Minas Gerais. Lucas Redeker, PSDB do Rio Grande do Sul. Luiz Carlos, PSDB do Amapá. Marcelo Aro, PP de Minas Gerais. Marcos Pereira, republicanos de São Paulo. Anote esses nomes, hein? Você que chegou agora. Quem é esse maluco falando um monte de nome? Eu sou o deputado federal Antônio Furtado, União Brasil do Rio de Janeiro. Esses nomes são os membros titulares da nossa Comissão de Constituição de Justiça. São eles que vão votar o 14 salário. E por que eu não estou dando nome? Para que você possa chegar e mandar uma mensagem para eles. Manda, 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 pessoal. É sério isso, viu? Tem que mandar para dizer o seguinte. Eu quero a aprovação do 14 salário. Ele vai saber. Quanto mais mensagem chegar, mais força a gente vai ter para aprovar isso. Então vamos lá. Quase terminando, pessoal. Pastor Marcos Feliciano, PN de São Paulo. Ricardo Silva, está aqui, ó. Relator do projeto. Relator. Bora. PSD de São Paulo. Samuel Moreira, PSDB de São Paulo. Afonso Mota, PDT do Rio Grande do Sul. André Janones, Avante, Minas Gerais. Doutora Wanda Milani, prós de... do Acre. O Janones já disse que apoia, viu? Beleza, então olha só. Janones está com a gente. Se quiser passar e pedir para outro, tudo bem que o Janones já formou. Não, mas pode pedir também. É importante, é importante. Então vamos lá. Doutora Wanda Milani, prós do Acre. Eduardo Bismarck, PDT do Ceará. Félix Mendonça, PDT da Bahia. Júlio Delgado, PV de Minas Gerais. Lucas Virgílio, Solidariedade de Goiás. Luizão Goulart, Solidariedade do Paraná. Léo Moraes, Podemos de Roraima. Pompeu de Matos. Esse a gente conhece. Autor do projeto, hein? Gigante, gigante. PDT do Rio Grande do Sul. Renato Abreu, Podemos de São Paulo. Renildo Calheiros, PC do B de Pernambuco. Rubens Bueno, Cidadania do Paraná. E agora, para a gente fechar, é a última folha. Camilo Capibaribe, PSB do Amapá. Fernanda Melchiona, PSB do Rio de Janeiro. Gervásio Maia, PSB da Paraíba. Joênia Vapixana, Rede de Roraima. José Guimarães, PT do Ceará. Maria do Rosário, PT do Rio Grande do Sul. Patro Zanania, PT de Minas Gerais. Paulo Teixeira, PT de São Paulo. Rubens Pereira, PT do Maranhão. Rui Falcão, PT de São Paulo. Tabata Amaral, PSB de São Paulo. Tadeu Alancar, PSB de Pernambuco. E para a gente fechar, Gilson Marques, Partido Novo de Santa Catarina. Esses são os nomes. Fique tranquilo, fique tranquila. Reveja a live. Por favor, compartilhe. É direito seu. É um pedido seu. Você quer o 14º salário? Você quer de verdade? Então nos ajude. Porque nós vamos votar favorável. Mas a gente precisa que os outros deputados votem também. Não é isso, Ricardo? É isso, gente. Fechando essa live. Eu agradeço muito o carinho de vocês. Para quem entrou agora no finalzinho, nós estamos dizendo da alegria. Porque hoje eu fui nomeado o relator do projeto que estabelece o 14º salário para aposentados e pensionistas. Junto com o doutor Antônio Furtado, nosso deputado federal pelo Rio de Janeiro. Você que é de todos os estados do Brasil, mande seu estado aqui. Mande sua cidade aqui. Mande a live. Porque agora está com a gente. O jogo virou, pessoal. O jogo virou. A bola está com a gente. Vamos compartilhar. Vamos pedir para esses deputados que o doutor Antônio Furtado lê o nome. São os integrantes titulares da Comissão de Constituição e Justiça. É quem vai votar esse projeto. Então, ao final da live, vamos finalizar agora já. Você pega do início. Assista por inteiro. Porque estamos mais próximos do que nunca. O jogo está virando. Nós não vamos desistir. A dificuldade do ano passado. Viramos o jogo agora com a nova formação da CCJ. O jogo virou. Sorte para nós. Meu irmão. Um abraço, irmão. Força, viu? Parabéns. Obrigado por tudo. Esse cara é gigante. Sem ele, nada teria andado. Doutor Antônio Furtado. Mais uma vez. Doutor Sandro. Um abraço, irmão. Milton, Felipe, João, Robson, Diego. Todo mundo com quem eu falei pelas redes sociais. Quem eu não falei também. Sintam-se abraçados. Quem tem crítica, guarde as pedras. Vamos construir um pavimento para chegar lá. Próximos passos. Reunir com o presidente agora da CCJ para pautar o projeto. Próximo passo. Reunir com o governo para conseguir consenso. Nós queremos um texto para ser aprovado e não para ser barrado. Então, construir consenso e luta. E vocês aí, mandando mensagens. Pedindo para os deputados. Eu quero o 14º salário. Estamos próximos. Está chegando. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu. Um abraço, irmão. Um abraço, querido. Estamos juntos. Estamos juntos. Tchau, irmão.